Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera It's time, it's time, show time Primeiramente deixa eu engolir um monte de aggressive expansion aqui com a Alcia É isso Alcia, tchau É nóis Olha o tamanho dessa Hungria Deus do céu, Hungria minha querida Eu deveria ter perdido, eu deveria ter feito Diver 20 com você né Eu deveria ter feito Diver 20 com você Mas tudo bem, porque eu não vou pegar grana aqui É melhor você pegue e você fique forte e consiga mais exércitos É melhor que você faça isso, eu tenho exército suficiente pra segurar isso aqui Galera, eu troquei aqui meus líderes e tudo mais Mas é hora de fazer isso aqui Hello there Hello there O Pau Ferreira tá sofrendo ainda Olha aí, o Pau Ferreira sofrendo Deixa eu ver que hora que meu exército vai chegar ali Meu Deus do céu, ele tá longe ainda Ok Os caras aqui trocar de posição Pronto, hora de clamar o trono Ok Eu não vou poder declarar guerra neles É um problema Dá pra sair daqui, por favor Não Não, autoderms What the fuck, man Por que você quebrou a aliança Tá, isso é ruim Isso aqui é ruim Isso aqui é bem ruim Qual o problema, autoderms? Pior que os caras tinham 800 milhões de favores comigo Só que ele resolveu que ele quer todo esse território aqui da Hungria agora Ah, eu deveria ter olhado isso Whatever Quem são autoderms, né? Quem são? Tech 16 Um monte de ideias Ok Tá O meu cliente Deixa eu... Cadê? Eu deveria... Eu deveria conseguir olhar até quando ele vai Mas ele não vai até muito tempo, não Vamos desfazer essa aliança Oh, God Isso aqui é perigoso Isso aqui é muito perigoso Colocar castela como rival Isso aqui é perigoso Isso aqui é perigoso, galera Vou pegar esses caras Preciso de um líder pra eles Pra cá Vamos bloquear isso aqui E eu preciso poder declarar guerra nesse cara Dia 19, de agosto Infelizmente a gente vai ter que quebrar o tratado É uma porcaria Isso aqui é o problema, galera Esse aqui é o principal problema De ter engolido aquela expansão agressiva toda lá Porque o tratado eu tenho que quebrar Não tem jeito, tá? Simplesmente não tem jeito Se eu não quebrar o tratado E clamar E clamar isso aqui Vai dar problema Mas em compensação Eu vou ganhar muita Muita expansão agressiva Pô, vai ser Expansão agressiva infinita É o famoso Já era Já era E o pior Ganhar aquele monte de expansão agressiva Vai fazer ficar difícil Segurar Quem que você tá votando? Na Escócia? Quem que você tá votando na Escócia? Ah, e o maior problema Ah Com esse monte de expansão agressiva, tá? Vai ser Extremamente difícil Segurar Ah Aqui Vem pra cá Que você eu vou usar Na verdade, vem aqui Vou atravessar por aqui Vou atravessar por aqui Um exército aqui em cima Fazendo nada Vem pra cá Não, você vem pra cá Mas O cara vem aqui pra baixo Posicionar esses exércitos Nós vamos declarar a guerra em castelo Antes de mais nada Deixa eu entrar aquilo ali Pra Suécia É em Suécia Goldingen Grand Province Goldingen É sua Tom Com a vontade Tô com expansão agressiva ainda? Não Sumiu Ok Ah Eu tenho que ficar de olho Eu tenho Eu tenho que ficar muito de olho nisso aqui O Aferreira tá Tem péssimos lençóis aqui Não Filho da mãe Whatever Depois eu cuido disso aí Menos um do Royal Marriage Meu Deus do céu Ok Quer saber Onde a reputação diplomática Eu tô com o cara do Improvilations Não tô? Tô com o cara do Improvilations Ah That's it Leroy Leroy Jenkins Leroy 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 É isso Salvamos Out to Arms Vem Oldenburg não Salzburg não Brandenburg não Brandenburg já é isso também Oldenburg e Salzburg é isso E aí você Por que você não quer me dar acesso militar Filho da mãe Agora eu vou ter que colocar O máximo de coisa ali Possível Ele não vai me deixar passar É isso Vou colocar isso aqui como objetivo da Polônia E o pior é o seguinte Tá Como minhas nações coloniais estão presas aqui Nesse mundo de rebelião aqui sem fim Eles não tem exército pra defender a borda deles Quer dizer que O Brasil Casteliano A Nova Granada e tudo mais ali Vai fazer a festa Mas enfim Eles voaram eles Inclusive Tá tendo um embate aqui Eu não tinha visto Mas acho que a gente vai ganhar tempo Vai ver isso aqui Espera que a gente vai ver isso aqui Ok No tique mensal A gente vai ter que dar um jeito E depois a gente vai ter que dar um jeito Aquilo ali também É isso Vou Clicar aqui pra derrubar esse forte O mais rápido possível Isso aqui é um forte nível 2 Yeah Cure a controller Ótimo Lindo Agora vai né Agora vai Thank you Muito obrigado Agora que eu engoli Zilhões de coisa Tudo veio Galera Olha isso Ai Será que eu vou ter expansão agressiva ou não? Será que eu vou ter expansão agressiva ou não? Deus do céu O que você fez? Você fez aliança com Outro derps? Não Com a lituária Whatever Deixa eu olhar uma coisa Deixa eu olhar uma coisa Vou olhar uma coisa Galera Meu Force Limit Tá bem abaixo Sabe o que eu vou fazer? Na verdade Deixa eu ver como é que tá Meu Arme Profissionalismo 3.48 Um desse aqui Me dá um de Arme Profissionalismo Eu vou rolar dois caras Perfeito Vou pegar Manpower Perfeito E Vou começar a usar Coisa Uau 4 de Siege Tá Deixa eu deletar os piores O cara que é muito bom Fábio So sorry Deveria ter colocado o nome nesses caras Cara o resto tudo é bom O resto tudo é OP Pra falar a verdade Vou manter o resto 4 de Siege É ridículo Ok Vá pra Toledo 4 de Siege É Insano Melhorar a relação com esses caras Garantir favores com eles Rantir o Twerch aqui com eles Líder militar me deixou Obviamente Obviamente foi o líder daqui O derpso declarou guerra em Veneza Ok Os papais fazendo zoeira Hum Pode ser Pra cá Pra Toledo Perfeito Como é que tá essa bagunça aqui Uou Uou Deixa eu desativar isso aqui Perfeito Cuida disso aí Cara Eu realmente Tô começando a me preocupar Com o Pá Ferreira Ainda há salvação Como é que tá Sua Over Extension Diminuiu bastante Na verdade não Mas Ok A gente pode pensar sim Que diminuiu Ok Stand Modifier Posso fazer cliques Posso Toma Monopoly Charter MD Pontos Maravilhoso Ainda não posso fazer clique Whatever As rebeliões ali As rebeliões ali Eu preciso Vocês estão multiplicados né Oh God Whatever Fica Fica Bloquei esse lugar É isso Quarentena Colocar outro Cara Quem Onde você tá Você é o cara Desse exército Não é Yep Tá Eu não tenho um líder Pra colocar em você Você Simples Uou Que volta gigantesca Vem pra cá Vem fazer síndia aqui É isso Toma Não cai Meu Deus 71% O negócio não cai Galera Por favor Calma Um monte de Ah Eu poderia dar pop Na golden era Não seria ruim Ah Eu preciso de três Não Eu já tenho três Eu posso dar pop Aqui Eu não poderia Terminou Exploração E agora Vamos simplesmente Cercou navegar Certo É isso Ok Faça primeiro Cercou navegação Grana Revolta Bom Só ir a polônia Da conta Exército imenso Ali Bora Até que tem Uma boa quantidade De exército Desse lado Cidade considerável Meu Deus Olha essa bagunça Esse de Toledo Já caiu Vamos ter mais Aqui tem um forte Forte Você tá indo pra onde Pra cá Deixa eu fazer Carpet Eu não posso Fazer carpet Seja Ainda A bilhão Você vai Vim pra cima De mim A gente vai A gente vai Deixa eu fazer Reinforcement Me atender Ele pegou Meus três navios Estava cinco Navegando Não vai dar O tempo De chegar O reforço Na verdade Deu tempo Fazer um Já tá quase Caindo Por algum motivo Também tá caindo Ok Bem controlado Ah Ok Eu esqueci De levantar Meu exército Aqui Eu quero Dez regulares Dez mercenários Ah Merc infantry Dez aqui Dez aqui Ok Levantar alguns mercenários Aqui Pra não ficar Engolindo Sempre Meu manpower Manpower Vai começar A custar Ouro Aqui Do exército Deles Deus do céu Com a ferreira Do céu Coisa Tá feia Pro seu lado Oh Oh Pera Mas legal Ah 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 Te peguei né Perfeito Ainda não vai ser Ainda não vai ser Stack wipe Tá correndo pra onde? Provavelmente pra cá Pegar todos esses caras Menos você Não vai ser No carpet Carpet siege Tá fazendo Seja nesse Nesses estreitos Aqui Mas eu tinha um exército Ok Acabei me esquecendo De Roma Já estão fazendo Coisa em Roma Perfeito É isso Não Não quero Caldas Velho Com você Ah Vai ser A Personal Union Mais Uou Tá doido Castela Você viu o que você fez? Meu Deus Agora que esse cara não esteja vindo pra cá Pior que eu acho que tá Em Ok São montanhas Highlands Quantos exércitos diferentes você tem? Só pra saber né 3 3 K E Meio Tenho 8 Deixa eu fazer isso Não é possível Tá Esse cara vai me arrebentar de novo Não é possível Vocês Pronto É isso Ah Eu combati esses caras Vou perder barcos aqui Porque Eu não fiz Olha Ele só tem 4 navios pesados Talvez eu não perca Perdi um Eu esqueci de fazer É isso Deu pontos Passar um mês Pra cá E aqui como é que tá Essas rebeliões Tá controlando Tá vendo? De alguma forma a gente tá controlando Isso aqui Como é que tá as rebeliões aqui Tem algum estourando? Vocês Na verdade Esse cara aqui Qual que é o problema? Não 0% 6 meses Ah Está extremamente Controlado Galera A Ferreira Já Já se virou Bem aqui 8.55 Só de Overextension Cadê meu exército Aqui E software Dos estados papais Os estados papais É nóis Meu querido De grana Só pra falar Que eu peguei grana Em War Reparations E Transertate Power É isso Tchau Nada dos estados papais Que isso Na verdade Eu vou pra cá Tem que fazer SIS nesse lugar Aqui Tinha esquecido Também a corda De castela Olha isso aqui Davi de novo Entrar em combate E aí Para que eu não perca Outro Havichek 5 pontos De autoridade imperial 20 pontos De influência papal Uma relação diplomática E 5% A menos Disponção agressiva É nóis Só um contador De kill Para essa revolta Cara Eu nem Era contador De kill Seria uma boa Mas falando em kill Vamos ver Quanto que a gente Matou aqui Já Eu já perdi De 84k E matei 51% Uau Só para o atrito Vamos ver Quanto a gente Perdeu Para o atrito 25k 25k Para o atrito Olha isso Galera Deus do céu Posso até mandar Esse cara Embora Depois É hora de fazer Essa paz Aqui Olha isso 67 de expansão De expansão agressiva What the fuck Ah Eu tenho que continuar Investindo aqui Senão eu vou perder A cúria também Às vezes meu cara Vai morrer Tipo com 20 anos 20 anos de idade O cara vai morrer Tá faltando um eleitor Não tá Tá faltando um eleitor Ok Só que eu quero olhar Os heretics Cara Eu já tenho 21 heretics De novo Não vai funcionar O que eu tô querendo fazer Simplesmente não vai Ei você Você gostaria de sair Da guerra por favor Na verdade você sai Maravilhoso Force religion Não Então Street trade Não Orreparations Grana Não Só sai da guerra Então Tchau Ok Passar bem Passar bem Frankfurt Ok Tá tudo com Ocupado já Tem essa parte aqui De cima Mas eu tô com preguiça De lá E tem essa parte Que Brandeburg Já tá dando um jeito É isso Que deslealdade dos burgueses Me parece bom Ok Pode ser Inclusive eu posso Exigir grana De vocês Não posso Posso Toma isso aqui E me dê grana É nóis Desprestígio Maravilhoso Ok Perfeito Continuar Convertendo Lugares E é isso Ah Eu Eu vou ter que Vou ter que organizar Isso aqui Pode chamar aliados Ou de burro É melhor não Ou de burro Eu posso pegar Tec Uou Isso aqui me dá 5 de eficiência 10 10 de eficiência Administrativa Isso é ótimo Na verdade Diminui um pouquinho Minha expansão agressiva Muito né De 65 foi pra 59 Tá ok Diminuiu alguma coisa Vai ter o TIC mensal agora Vou bloquear essa região aqui Posso Estabelecer Mais missionários de strength É nóis Foram engolidos com sucesso Outra aqui Que eu tô em guerra mesmo Mens Hey Mens Eu saí da guerra É né Ah Eu tenho que fazer Força Religi em você Na verdade não Ok Ah Me dê grana Me dê Orreparations Ahm Transit rate power É nóis Tchau O outro cara Acabou Acabou né Ok Ele ainda não aceita Não por muito Mas ele ainda não aceita Ahm Perder isso aqui Tá vindo pra cá Tá vindo pra cá Sério Ok Instabilidade 50 de prestígio Instabilidade Iris Instabilidade Iris Por que que eu não posso converter Kant O que é Na verdade eu posso Mas What Não Na verdade eu posso Arguei que eu não consigo Que tá aqui embaixo Tá Eu tenho que cuidar Dessas rebeliões aí Falando em rebeliões Deixa eu olhar de novo Como o Pá Ferreira tá Wow God Tá Isso aqui tá começando A me preocupar Porque eu acho que Isso aqui é Aqui em cima Como é que é o nome? Chaliscan Lima Paula Ué Aqui em cima? Não What? O que é isso? Doas províncias Ocupadas Mas onde? Bom Galera Eu vou encerrar Tá Eu vou encerrar No próximo episódio A gente vai Finalizar nossa guerra Aqui Meu nome é o Arca Como sempre foi um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço Até mais Tchau Tchau